Nós queremos conversar com todos, vamos conversar com a oposição venezuelana, com o principal líder moderado, que é Henrique Capriles, que inclusive não foi procurado pela comitiva anterior. Vamos conversar com as mulheres dos presos da Venezuela, queremos conversar com o governo. Agora, queremos ter uma posição equilibrada. A última coisa que nós queremos é que a Venezuela entre no processo de guerra civil. Então, o que é que nós queremos defender lá? Legalidade democrática, eleição, eleições livres. Agora, sinceramente, essa comitiva de senadores, que o senador Aécio participou, era para ter sido uma comissão partidária. O senador Aécio é presidente do PSDB, podia ter pago passagem com o presidente do PSDB e ido lá, porque foram só conversar com o lado. Eu acho que os senadores foram fazer essa visita de olho na política interna daqui. Então, atacaram o Itamaraty, atacaram a posição do governo brasileiro, que eu acho a correta, e nós vamos no mesmo sentido, que é conversar com todos os lados e falar de uma saída legal, de eleição. Ou seja, eles foram como incendiários, nós vamos como bombeiros. Eu acho que eles têm todo o direito de ir aonde quiserem e espero que sejam melhor recebidos do que nós, né? Eu acho que a comitiva Chapa Branca, na verdade, é uma reação incômodo que a nossa visita causou e não deveria ter causado. O que nós esperávamos era uma solidariedade dos parlamentares, dos senadores, independente de partidos políticos, a uma missão oficial dessa casa que agiu de forma absolutamente correta. Eu desejo a eles boa viagem e que possam cumprir o seu papel. E se tiverem um tempo, sugiro que façam aquilo que nos foi impedido. Visitem os presos políticos e digam o que pensam em relação ao que vem ocorrendo na Venezuela.